É isso aí galera, tá curtindo o programa Radar? Como vocês sabem, o programa vai ao ar das 6h30 às 7h, de segunda a sexta-feira, e tem reprise lá pela uma da manhã, às vezes as duas, a gente não sabe direito quando vai ao ar a reprise, mas tem reprise. E a parada é o seguinte, a gente tem um conteúdo também extra que rola muito legal na internet, na nossa fanpage, e a gente acabou de fazer um som aqui ao vivo do Miss, entrevistou a rapaziada da Vera Louca, e a banda tá aqui ainda, eles vão estar gravando um DVD lá no Bar Opinião, e vamos aproveitar que os caras estão aqui e pegar mais algumas informações, porque programa de TV é aquela correria, como você sabe, não rola tempo pra tudo. E me diz uma coisa, esse DVD que vocês estão fazendo, eu vi que tem um pessoal acompanhando vocês, vai ser imagens da Opinião, mas vai ter vídeo, vai ter o que mais, cara? O DVD é o show, o show da banda, amanhã na Opinião, mas a rapaziada tá acompanhando a banda, toda semana que a gente tá fazendo divulgação em rádio, TV e tal, estão captando imagens pros extras, né? Certo. Mas é isso aí, basicamente o show vai ser baseado nos quatro discos da banda, né? Dez anos de Vera Louca. Legal, e vai ter participação especial fora os integrantes da banda, que tem de especial aí fora o público que vai estar lá fazendo a festa com vocês. Participação do Duca Lendegger, né? E do Vecco Marques, do Nemo de Nós. Vai estar massa, né? Legal, eu vi vocês adiantando que vai ter uma surpresa, não querem falar um pouquinho mais dessa surpresa? Não, não, não. Deixamos pra amanhã, quem for amanhã vai curtir a surpresa. Cara, a previsão de lançamento desse DVD vai ser pra quando? A ideia é o single pro começo do ano, né, cara? O single, assim, a primeira faixa, assim, né? Mas daí a conclusão do trabalho, pode perguntar pro Amarelo ali, da Banjo Lab, ó. Chega aí, Amarelo. Chega aí, que negócio está gravando, 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 grava, te grava. Quando é que tu acha que a gente lança? Cara, tudo indica que até metade do ano que vem tá na casa, todo mundo aí, né? Nossa, beleza, é isso aí, então. Amarelo, Banjo Lab, nossos parceiros. Cara, me diz um negócio, aproveitando que a gente tá falando em DVD, né? Vocês já gravaram em quatro CDs, como é que vocês veem agora na internet a distribuição disso aí, cara? Cara, os dois últimos discos a gente lançou antes na internet, liberado pra galera, pra depois vender, a gente vende show e tal. Hoje é uma banda de rock and roll independente, tem mais o que fazer com a galera ouvir tua música mesmo, sabe? Ganhar dinheiro com show, né? Com show mesmo, é. A gente pensa isso, pô, né? Tem como rolar mais um som aí pra galera, pros internautas aí que curtem a página do Radar. Vamos fazer um trechinho aqui, ó.